em algum lugar das montanhas do Mama-Mama-Mama-Malaia. Moji. Trabalhe como que gostas de fazer. E nunca mais terá que trabalhar na vida. Mas mestre, o que eu faço se a coisa que eu mais gostar de fazer for. Nao, trabalhar. Sei nao, mano, tome, ditanos. Ok, tzzap. Abdominabel omen das neves tamais pra abdominabel omen dos fatos.